Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Galerinha, vamos resolver essa questãozinha aqui sobre Queda Livre, que é o Naifon 2015, tá? Já fiz aquele desenho ali, estilo Paranaguá, né? Desenha muito! Vamos ler a questão, tá? Acompanhe comigo aqui. Uma experiência de Queda Livre foi realizada em um prédio residencial para determinar a altura. Então aqui desenhei o prédio, tá bom? Aqui embaixo, botei em azul aqui a altura, tá bom? É o que a gente quer descobrir, certo? Quanto que é essa altura. Quer dizer, a princípio ele tá falando sobre essa altura. Com a área de Queda isolada, a equipe do teste se posicionou no alto do prédio de onde foi largado o objeto com velocidade inicial nula. Então galera, olha, aonde ficou a equipe? Aonde ficou essa equipe? Ela se posicionou no alto do prédio onde foi largado com velocidade inicial nula. Então botei aqui em verde escrito equipe. O cronômetro da equipe registrou o tempo de aproximadamente 3 segundos. Já botei aqui o dado. 3 segundos contando desde a largada do objeto até o som do impacto do objeto no chão ser ouvido pela equipe. Então aproximadamente 3 segundos contado desde a largada até o som do impacto do objeto no chão ser ouvido pela equipe. Foi decidido que o tempo da propagação do som e o atrito do objeto com ar seriam desprezados. Então esse tempo aqui do choque seria desprezado, beleza? Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, nada mudou. E a velocidade do som, 340 metros por segundo, assinale de modo correto a opção que indica respectivamente o valor aproximado da altura. Então ele quer saber o valor aproximado dessa altura. E para esse valor, o tempo aproximado correspondente à propagação do som. Então vamos lá. O objeto foi abandonado, bateu no solo, o som subiu, chegou até a equipe. A velocidade do som, 340 metros por segundo. Bom, para descobrir essa altura aqui, eu só preciso realmente do tempo, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gata, lembra da formulazinha lá da plataforma? A gata, a minha gata é o quê? 2,2, né? 22. A altura é o que eu quero descobrir. A gravidade é 10. O tempo aproximado dessa queda vale 3 ao quadrado sobre 2. A altura vai ser igual a 10 dividido por 2, 5. 3 ao quadrado, 9. A altura será igual a 45 metros aproximados, tá? E agora a gente vai descobrir esse tempo, tá bom? Então o som, até chegar à equipe, ele vai subir 45 metros. Como o som é uma velocidade constante, eu posso botar aqui Δs, que é o deslocamento, né? De quanto ele som vai subir, é velocidade vezes tempo. Logo, esse tempo será igual ao deslocamento, que é a própria altura, 45. Velocidade está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Dividido por 340 metros por segundo. Fazendo essa pontinha aí, você vai achar que o tempo é aproximadamente igual a 0,13 segundos. Galera, essa resposta, ela está na letra A, A de aprovação certa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Já deixe o seu like, tá? Deixe aí o curtir. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Para você ver mais correções dessa daqui, não deixe de acionar o sininho. Então galera, valeu. E lembre-se, eu estou com você até o final da sua preparação. Mac! Música Música Obrigado.